Mais de 1.300 quadras esportivas já foram entregues no país desde 2011. Elas são usadas tanto para atividades físicas quanto para projetos culturais de escolas e da comunidade. A meta do Ministério da Educação é entregar mais de 8.500 quadras que já estão em obra. A iniciativa faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Bola rolando nessa escola pública de Brasília. A felicidade por estar jogando está no rosto e também nos pés dos alunos. Mas antes da bola poder rolar na quadra coberta, esses alunos passaram muito tempo sem poder ter educação física quando chovia ou quando fazia muito sol. Por isso o Ministério da Educação está financiando a construção de quadras esportivas e também de cobertura para as quadras das escolas públicas de todo o país. Essa aqui, por exemplo, faz parte das mais de 1.300 que já foram beneficiadas pelo projeto. A massa, assim, é melhor que jogar na chuva e no sol. Nós jogando uma bolinha sem pegar o sol. Melhor. É, de boa. E a cobertura não vai garantir apenas boas condições para os alunos jogarem futebol, não. Quero dias melhores, eu espero, sei que tudo vai dar certo. No dia da inauguração da quadra, alunos e professores se reuniram numa festa, que mostrou todo o potencial da nova estrutura. Além da apresentação de capoeira, a primeira aula de luta olímpica, que agora vai passar a ser oferecida aos alunos dessa escola. A luta olímpica, ela é trabalhada dentro de quadras como essa e a gente está seguindo o modelo internacional. Isso facilita nos dias de chuva, nos dias de sol. Ao todo, desde 2011, o Ministério da Educação aprovou a construção de mais de 10 mil novas quadras e cobertura de quadras esportivas em escolas públicas brasileiras, pelo PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E olha só que ironia, no dia em que essa quadra foi inaugurada, a chuva resolveu aparecer, mas dessa vez não atrapalhou em nada. O pessoal da luta olímpica nem deu bola. Fábio Borges, lutador e competidor desse esporte, resume em poucas palavras a importância dessa quadra. É bom ter esse ambiente aqui, fechado. Fortalece mais ainda o esporte. Para o diretor da escola, a quadra poliesportiva tem um papel que vai além da atividade física. A educação física é importante nos envolvimentos dos nossos alunos, isso é fato. No sentido de potencializar, socializar, retirar, afastar realmente os alunos de problemas como a violência, as drogas. Então, a quadra coberta, ela vem complementar essa ação pedagógica. Atualmente, quase 8.500 quadras estão em obras em todo o país. Se os estados ou municípios tiverem interesse, podem também receber um projeto arquitetônico para a implantação das quadras, fornecido pelo Ministério da Educação. Essa quadra passa a ser um salão social da comunidade, não só da escola. Ela passa a ser uma extensão da escola e passa a atingir toda a comunidade. É uma chance que o trato passa a ser um salão.